As roupas amarras que tu já tens E o carro tu espera, sim eu sei E a porta vai-se abrir e tudo acaba aqui Depois acaba Tem que ser com mais força Porque Nem ouço a tua voz quando chama Como é que eu vou E ainda mais, amor Porque é a hora Se a cor e tu não estás na minha vida Sem ter o que me dás Como é que eu vou Você é que for E não é sem mim Nem mim